Oi meus amores, tudo bom? Então, tô aqui bem diferente, né? Coloquei o meu óculos Que eu não preciso usar, mas eu tô usando Porque eu queria ficar diferente hoje Beleza? Nossa, ô, meu cabelo tá Eu adorei Coloquei o óculos, fiz uma make aqui Que ela tem umas sardinhas Acho que daí não vai dar pra ver Mas eu vou tentar continuar com o óculos, tá? Como vocês já viram aí no título Eu vou mostrar algumas das minhas peças Que ela tem aquela carinha de vintage, sabe? Aquela carinha de anos 90 Sei lá, eu não sei muito bem É, tipo assim, as datas das peças Mas os anos 90, né? Voltaram bastante, assim E aí eu venho aqui dar um Guarda minha graça, né? Eu vou mostrar as minhas peças, sabe? E eu espero que vocês gostem Que vocês já deixem aquele like E bora pro vídeo Então, eu vou começar Com uma das minhas jaquetas Não é essa aqui, eu vou falar dela por último e tal Mas é uma daquelas estilo college, né? Que, acho que, sei lá Todo mundo tem, assim Ih, nossa E ela é assim, ó Ela é branca aqui Tem o punhozinho, né? Naquele tom Vermelha Tem o número aqui, ó Tem as kitucu Aqui Tudo mais Bem lindo E aí Eu paguei ela Em uma dessas lojas de fast fashion E eu gosto bastante dela Novamente Aí tem outras coisas que eu ganhei Com essas aqui, ó É uma t-shirt Eu já mostrei no vídeo De uma das compras de bazar Vou deixar aqui E aí ela tem essa corzinha, assim Bem bacana Essa lista Ela fica bem juntinha no corpo Eu vou tentar deixar uma foto Aqui E ela é uma graça Também nesse estilo, né? Antiguinho Que eu gosto de fazer ela Com uma combinação Com uma calça Que eu também vou tentar Deixar a foto Aqui Eu até vou mostrar a calça Que é essa calça aqui, ó O famoso moon jeans, né, galera? Ela tem esses botões aqui Ela era uma calça masculina Tá? O tamanho dela é 42 Eu tive que mandar apertar A minha avó apertou pra mim Ela é esse moon jeans Bem clarinho Tá tudo amassado, gente Não reparem E assim, sabe? E ela é da Yes Brasil Eu acho que é aquela marca Que tem lá nos Estados Unidos Não vou mentir Mas eu nunca procurei saber, não Mas é isso aí Ela é aquele de esgrossão, sabe? Bem bom mesmo E muito bom, entendeu? Eu adoro ela Pra caramba Eu também gosto De fazer a combinação Com essa jaqueta aqui Vou deixar também Aí tem essa daqui, ó Que é ali Esse cinza grafite Ela é bem mais longuinha Assim, sabe? Ela também tem essa gola aqui, ó Porque gola alta Eu acho que super voltou Igual essa aqui Eu tô usando também Eu ia falar dela Ela é Uma blusa de frio De lãzinha também Essa aqui também é de lã E eu comprei essas duas aqui Num bazar Que eu também vou deixar o vídeo aí Acho que é o mesmo vídeo Eu vou deixar aí Nos cards E vocês verem Aí, tipo Tipo, eu paguei um real Dois reais, sabe? Assim Nessas blusinhas Ela é mais clara Do que essa E a gola alta Super voltou Eu não curto muito não Mas eu tenho Tentado usar mais Eu amarrei essa daqui Pra dar um charme nela Beleza? Tem esses outros dois também Que eu ganhei Que é uma graça Deixa eu ver se tá fechado Tá fechado Que é esse vestidinho aqui, ó Ele é bem curtinho Ele tem essa estampinha aqui, ó Era da minha tia Sim Lá, ó De antigamente, gente Lá, lá, lá Longe Sabe? E aí eu ganhei A minha tia A mãe dela, no caso Que me deu Ela apertou pra mim Eu vou tentar deixar também Uma foto aqui Pra vocês verem No corpo e tudo mais Entendeu? Mas eu vou conseguir Um cinto ainda Bacana Vou comprar E aí ele é muito bacana Eu adorei Essa estampinha dele E esse xadrezinho, né É muito bacana Qualiculado, quer dizer Super em alta O que eu ganhei também Dessa minha tia Eu ganhei esse conjunto aqui, ó Esse conjunto de líquido Linho Sim Linho lá Lá dentro de minha mente Deixa eu fechar aqui Aí Ó É essa saia Esse azulzão Assim Azul bem jeans Como se fosse jeans, né Bem azul E aí É uma saia Que ela fica bem certinha De seu corpo Também vou tentar deixar aqui E Essa blusa aqui, ó Que ela faz par, né Elas tem esses botões aqui, ó Bem bacana Esse azul também Muito bacana E é um conjuntinho, né Eu vou tentar deixar a foto Eu com o conjunto Então Beleza E eu ganhei Então é um achado Achado, né Tem Também Acho que essa aqui é a última Essa jaqueta, né Como vocês já viram Ela tava ali Essa jaqueta aqui É do meu avô, na verdade É que eu meio que roubei E aí eu fico usando E aí ele me deu, né Ela tem esse Pelo de carneiro aqui Mas eu não tenho certeza Acho que não é a coisa, não Porque tá falando aqui Que é 100% algodão Pré-recolhido E é dessa marca Zayden Tá? Ela tá tamanho G E É isso aí De punho Sei lá Aí ela tem esses Aspectos aqui Bem antigos, né Ela fica bem grandona em mim A minha mãe não curtia muito ela Ela não curte ainda Mas eu adoro usar ela, tá Eu amo demais Eu ganhei do meu avô Ah, tem outra coisa também Que eu comprei num bazar Que é o chão que eu tô vestindo Vou mostrar aqui Até levantar Ele é assim, ó Tá vendo que ele é Cintura alta E tudo certinho Ele ficou meio apertado em mim Agora Porque eu lavei recentemente E é dessa marca Apoteose É, não repara muito A minha bunda não E ele é bem bacana Vou sentar de novo Então, gente Foi isso Ó Já é uma dica Pra usar uma blusa De um modo diferente Fica bem bacana Adorei Espero que vocês tenham gostado Também Tá? Já tenho deixado aquele like Que eu amo De paixão E Tenho se inscrito aí no canal Gente A gente tá chegando A 200 inscritos E a gente vai conseguir Eu tenho certeza Então, se você é novo aqui Se inscreve aí no canal Curte o vídeo Compartilha com seus amigos E até o próximo Vídeo E até o próximo